Bom dia, meus caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, paz de Jesus no seu coração. Eu desejo que o amor de Maria possa estar sempre bem perto de você, dentro do seu coração. E também, é claro, a proteção de nossa querida santa, Santa Rita de Cássia. Poder contar sempre com a proteção de Santa Rita, a presença de Maria na nossa vida. É claro, todo o amor de Deus. Compartilhar esse mesmo amor na nossa vida, dando testemunho do amor de Deus. Onde nós somos convidados a sermos todos testemunhas. Testemunhas do amor, testemunhas da ação de Deus. Somos convidados todos a testemunhar a ação de Deus na nossa vida. Isso é um compromisso que nós assumimos no dia do nosso batismo, com a graça do nosso batismo. Quando celebrávamos ontem o batismo de Jesus e renovávamos também a graça do nosso batismo. Poder renovar que somos de fato batizados, sacerdotes, profetas e reis. Sacerdócio comum dos fiéis, na graça do nosso batismo. Eu quero convidar a você para rezar comigo nesta manhã, quando justamente na liturgia nós estamos retomando o que nós chamamos de tempo comum. Que são 33 a 34 semanas no calendário litúrgico. Onde o tempo comum, de modo especial a liturgia do domingo, tem sempre uma missão. De nos ajudar a responder à luz da liturgia da palavra, quem é Jesus para nós. Ouvindo o antigo testamento, o testemunho das cartas paulinas, ou dos atos dos apóstolos, ou das cartas católicas. Mas também de modo especial, ouvindo o testemunho do evangelho. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? E quando nós fazemos uma experiência, nós damos um passo naquilo que nós acreditamos na nossa fé. Pois já a experiência, ela já é fruto da própria fé, que é a graça de Deus. Então eu convido, vamos rezar juntos. Hoje dia, 10 de janeiro, segunda-feira, quando nós retomamos justamente a primeira semana do tempo comum. Pois a festa de ontem, festa do batismo de Jesus, é como o primeiro domingo. Então nós estamos na primeira semana do tempo comum. Domingo que vem já, segundo domingo do tempo comum. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. E pensamos à luz do Espírito Santo. Que o Espírito nos inspire, que o Espírito nos fortaleça. Que o Espírito nos impulsione a fazer sempre caminhos com Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. E assim, depois de pedirmos a unção do Espírito, participemos da liturgia da palavra, com o salmo responsorial, salmo 115. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome do Santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar, da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. Seu pai, eles eram, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados, e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de todas as festividades próprias do Natal, festa da Epifania, solenidade. Depois de celebrar ontem a festa do batismo de Jesus. Agora retomamos este ciclo na liturgia que se chama Tempo Comum. E no Tempo Comum, nós vamos sempre olhar para esse Jesus, olhar as suas atitudes, suas palavras, sua forma de rezar, sua forma de encontrar pessoas. E hoje já olhamos, nesse início da vida pública de Jesus, Ele olhando para algumas pessoas e escolhendo-as para serem discípulos. Serão os apóstolos. E Ele começa, justamente, aproximando-se, na cidade, lá na Galileia. Ele começa pregando. E a pregação de Jesus se concentra em dizer O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Portanto, Jesus faz um grande apelo à conversão, à busca da boa notícia. E Ele poderia fazer tudo isso sozinho. Ele mesmo poderia caminhar, Ele mesmo poderia sempre anunciar, fazer os milagres, ensinar. Só que Ele não quer fazer só assim. Ele quer contar com as pessoas. Por isso, Ele vai chamar, Ele vai convocar. É o que nós chamamos vocação. Os vocacionados. E os primeiros que Ele vai chamar é, justamente, Simão e André. Dois pescadores. Eles estavam lá, ali próximo ao mar da Galileia. Eles estavam lançando a rede. Eles eram pescadores. E Jesus vai dizer para eles, Segue-me. Eu farei vocês pescadores de homens. E olha como que Marcos, que é assim muito objetivo no seu Evangelho, nas poucas palavras do seu Evangelho, Marcos não é de muita fala, não. Não é de muita palavra, não. Ele é da síntese. Ele, então, diz logo que Jesus convoca, eles imediatamente largam tudo e seguem Jesus. Pronto, não. São os dois primeiros. Simão e André. E depois, caminhando um pouquinho mais, ali naquela praia mesmo, à beira do mar da Galileia, ele vai vir também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ele também convoca-os. Eles estavam consertando as redes, o trabalho do dia a dia do pescador. Jesus chama. E o que eles fazem? Largam tudo e seguem Jesus. partiram seguindo Jesus. Deixou lá o pai Zebedeu, cuidando da pescaria, do barco, e do conserto das redes. E ó, segue Jesus. Ora, amados irmãos e irmãs, assim é Jesus comigo, com você, com todos nós. Jesus aproxima-se. Jesus olha nos nossos olhos e Jesus chama. Venham. Ele quer contar conosco. Esses quatro aí foram os primeiros, que depois se tornarão apóstolos. São discípulos, apóstolos. Mas Jesus quer contar comigo, quer contar com você, quer contar com todos nós. Para quê? Para anunciar a proximidade do reino. Com este grande apelo, convertei-nos, crede no Evangelho. E assim, esses vão caminhar com Jesus, terão tantos desafios, de descobrir a sua própria vocação, o sentido do seu sim, ao chamado de Jesus. Mas tudo será coroado, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um dia eles vão poder, então, dizer, este verdadeiramente, Jesus, nosso Senhor, Ele é o Filho de Deus. Que possamos fazer esse caminho na nossa vida, de ouvir o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de sermos igreja em saída, missionários, e poder sempre anunciar a proximidade do reino, no grande apelo da conversão, no grande apelo de anunciar o Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. E que assim, durante todo este chamado tempo comum, onde nesta sequência das semanas e domingo do tempo comum, pois nós teremos ainda a quaresma, pois nós temos a Páscoa, pois vamos novamente retomar o tempo comum e vamos até o tempo do advento, encerrar o ano litúrgico, lá no finalzinho de 2022. Portanto, eu quero convidar a você, venha fazer caminho conosco, venha caminhar com a liturgia, procure ver sempre o Evangelho do dia, o Salmo do dia, as leituras do dia, para poder descobrir, ir num crescendo a descobrir e fazer a experiência de Jesus nosso Senhor. Ontem na missa já fazia esse apelo e faço agora também nesta oração da manhã, onde nós queremos rezar pela nossa cidade de Cataguases, como tantas outras cidades que estão aí, olha, sofrendo com as enchentes, com as chuvas, e aí tem que sair de casa, deslocamento, perde-se bens materiais, graças a Deus, em Cataguases, ainda não vimos nenhuma nota sobre falecimento, nenhuma vítima, tem aí todo o socorro das pessoas, dos amigos, dos órgãos competentes para isso, da defesa civil, agora do corpo de bombeiros, então nós queremos primeiramente rezar por todos vocês que sofrem, que padecem nesse momento pelas enchentes, o nosso coração que se abre em orações, mas a oração que se traduz também em gestos, ontem já começávamos a dizer sobre aqueles que desejarem poderão fazer uma doação para esses vítimas das enchentes em nossa cidade, as doações nós estamos concentrando mais assim em tipo sol, toalha, mantimentos, material de higiene e limpeza, depois que passassem as enchentes, o que se gasta da higienização do espaço das casas, é isso que nós estamos concentrando mais, e depois vamos com os vicentinos entregar às famílias que estão aí passando por tantas provações, tá bom? Então, a nossa oração e também o nosso gesto concreto da solidariedade, e sempre eu creio que é bom, é claro que é uma ação conjunta, mas eu estar sempre olhando para algum amigo meu que está mais próximo do rio, que está mais próximo desses desafios, e tentar ajudar, ser uma mão que se estende, certamente você conhece um amigo de infância, um parente, um amigo que está nessa situação, coloque-se à disposição disso, o que eu posso te ajudar? É nessa hora da ajuda que nos fortalece na caminhada como cristãos. Então, aqueles que desejarem hoje, estaremos aqui no Salão Paroquial recolhendo mantimentos, também lençóis, toalha e material de higiene e limpeza, que precisamos sempre para entregar a estas pessoas, assim como o santuário também o fará pelas pessoas que estão passando agora mais necessidade. Vamos ajudar. Creio que a mão que se estende vale a pena, é a mão daquele que é batizado, é a mão daquele que é amigo, é a mão daquele que crê em Jesus nosso Senhor. Hoje, segunda-feira, não se esqueçam, às três da tarde, momento do texto da Divina Misericórdia, dezoito horas, temos o Ângelos, dezenove e trinta, sete e meia da noite, a Missa das Almas, e Missa também na novena perpétua, em honra à Santa Rita de Cássia. Venha participar conosco. Vamos ver aqui as pessoas que estão escrevendo e participando, já vi ali a Tereza, agora também a Tati Santana, em oração por nossos irmãos mineiros. É isso mesmo, Tati, aqui em Cataguá está sério e tantos outros lugares ainda mais sérios ainda. Vamos rezar por todos. A Graça Catarina, Ana Maria, Michele Alves, a Érica Rigetti, a Jaqueline Zaquini. Bom dia, bom dia, Jaqueline, que Deus abençoe sempre você, a sua casa, a sua esposa, as suas duas meninas. a Silvia Pinheiro, meu Senhor, Jesus, meu Deus, Olga Ribeirão, Márcio Eduardo, Sebastião Colina, estamos aí, Ângela Marreiro, Francisca Martins, Luís Abranches, Ana Maria Almeida, bom dia, Ana, Deus te abençoe, Geraldina, a Érica Rigetti, nesse forte abraço, Silvânia Gonçalves, Renato Oliveira, bom dia, Renato, é o Padre Renato, não estou vendo bem a cara, mas acho que é o Padre Renato, um abraço para você, meu querido Padre Renato, estamos aqui, aguardando você, bom dia, que Deus abençoe a você, no seu trabalho aí, em São Geraldo, a Graça Catarina, Padre Jorge, eu e o Claudinho, já tomamos a terceira dose da vacina, graças a Deus, bom graça, é isso mesmo, vacina no braço, vacina sim, que bom que o Claudinho já recebeu a vacina, ao Renato, estamos em oração, Renato, um abraço, viu, a Juneida, a Imaculada Conceição, a Deise Angela, Agnello Neves, bom dia, Deise, que Deus abençoe sempre você, assim, meus irmãos e irmãs, a nossa oração da manhã, estarmos juntos, louvar, bem dizer o Senhor, nosso Deus, e tudo nós o fazemos sempre aqui, ó, sob a proteção, de nossa querida, Santa, Santa Rita de Cássia, a Lúcia, minha irmã, que está lá em Muriaé, um abraço a você, Lúcia, que papai está aí pertinho de você, que Deus abençoe você, Lucinha, a Ângela, que estão aí nos acompanhando também, a Talita Moraes, bom dia, Talita, Deus te abençoe, Talita, é bom ter você, sempre aqui conosco, também, rezando, a nossa querida, Talita Moraes, vamos então, a nossa bênção final, dessa nossa, oração da manhã, que possamos sempre, ouvir, o apelo de Jesus, o chamado de Jesus, segue-me, eu farei de vocês, pescadores de homens, Marcelo Campos, chuva em profusão, tem que ser só de bênçãos, que as águas sigam, seu caminho, um abraço a você, Marcelo, para as meninas, que estão aí, para Camila, que já está preparando as balas, para ir fazer o seu curso, de medicina, um abraço, Marcelo, abraço para Mônica, abraço para as suas meninas, o Senhor, esteja convosco, Ele está, no meio de nós, a nossa proteção, está no nome do Senhor, que fez o céu, e fez a terra, e por intercessão, de Santa Rita, nossa Padroeira, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém, tenham todos, bom dia, fiquem com Deus, na paz de Jesus, na proteção, de Santa Rita, e vamos continuar, aí ó, firmes em oração, por esse tempo aí, de enchentes, de chuvas, solidários, aos nossos irmãos e irmãs, Bom dia a todos!